Deputada Gleice. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, público que está nos acompanhando. Eu venho aqui hoje, presidente, apresentar uma moção de pesar para uma situação que aconteceu ontem no nosso estado, Mato Grosso do Sul, que foi um assassinato brutal de um casal indígena em que o casal foi encontrado carborizado, morto, dentro da sua casa. Então, é um crime muito grave em que coloca a gente em observação e que coloca a gente para pensar sobre a forma em que as comunidades indígenas estão sendo tratadas. Então, hoje eu venho aqui para apresentar uma moção, uma moção que deverá ser redigida nos seguintes termos. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, por proposição da deputada Gleice Jane, manifesta seu mais profundo pesar por essa perda trágica por meio de um crime hediondo. É necessário alertar a existência dos relatos anteriores de ameaça de morte dirigidas a Iandesi, Sebastiana e seu esposo, Rufino Velasquez, perseguidos por motivação de intolerância religiosa e racismo, discursos de ódio presente nos territórios Guarani-Caiuá. É com imensa tristeza que testemunhamos mais duas vítimas indígenas ceifadas pela violência fruto da intolerância. Prossigo na luta e reafirmo o compromisso de intensificar a luta contra essa violência inaceitável. Iandesi Sebastiana e seu esposo, Rufino Velasquez, não serão mais um número em uma chachística. Estaremos em atenção para que suas memórias sejam honradas e para que possamos construir uma sociedade onde todas e todos os indígenas possam viver sem medo. Neste momento de tristeza, reitero meu apoio e solidariedade à família, mas também ao povo indígena que vive sobre constante tensão e medo. Contem comigo para enfrentarmos juntos essa batalha por justiça. Com respeito e compromisso, o Palácio Guaicuruz. Quero dizer também que amanhã nós vamos apresentar os requerimentos, solicitando uma apuração muito eficaz nesse caso, uma vez que há denúncias já há algum tempo sobre ameaças de intolerância religiosa. Nós já vimos pelas mídias momentos em que as mulheres são ameaçadas de serem queimadas vivas, como na Inquisição. Então, essas ameaças vêm acontecendo dentro desses territórios e é necessária uma intervenção do Estado, porque esses são crimes de racismo, de intolerância religiosa e precisa de uma atuação eficaz do Estado. Então, amanhã a gente apresenta também os requerimentos em torno dessa situação. Obrigada. Com a palavra, nobre deputado Lídio Lopes. Obrigada. 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 Obrigada.